A reencarnação de Emmanuel foi finalmente encontrada? Essa é a pergunta título desse vídeo. Vídeo com a participação de João Pedro e Geraldo Lemos Neto. João Pedro, eu não sabia, conta com o apoio e o incentivo de Geraldo Lemos Neto. E João Pedro é alguém que vem sendo cotado a partir de especulações como sendo aquele que é a reencarnação do Espírito Emmanuel. O vídeo é sobre isso, vejamos o que eles dizem. O sentimento que eu tive, quando eu vi vocês dois interagindo juntos, foi de que o Geraldinho tinha encontrado a reencarnação de Emmanuel. Pode colocar lá o sorriso, deixa na expressão deles aqui. Porque eu sei que assim, eu estou sendo meio indelicado, mas eu tenho que fazer meu papel porque eu preciso falar o que eu estou sentindo. Então a sensação que eu tive foi que o Geraldinho tinha encontrado a reencarnação de Emmanuel e estava meio que revelando para o mundo. E no caso, era você. A gente fez uma entrevista aqui de quase duas horas e realmente, o João Pedro é um ser humano, uma entidade surpreendente. É uma entidade surpreendente. Essa entidade vai te surpreender. Assim, fora da curva, né? É impossível... Opinião suspeita. Não, é impossível não ficar impressionado com todo o conhecimento que ele tem, com a maturidade que ele tem. E é só 26 anos, então assim, acaba impressionando ainda mais. E assim, meio que durante a conversa, tem algumas coisas que acontecem. Então, você mesmo comentou, né, que a leitura de Emmanuel descrevendo Jesus foi algo que te emocionou demais, né? Então, assim, meio que eu fico tentando aqui... São quebra-cabeças, peças desse quebra-cabeça. Então, assim, o Geraldinho é o que a gente tem hoje, né? Vivo, materializado na terra de mais próximo de Chico Xavier. Você é uma emanação com uma obra incrível, né? De transformação também, né? Tem toda essa ligação com Chico Xavier. Você é uma emanação. Mano, então assim, eu não conseguiria não dar essa minha interpretação, né? Esse encontro de vocês. Então, assim, é tudo muito incrível, assim, é uma energia muito poderosa. Eu gostaria muito que as pessoas que estão em casa pudessem sentir o que eu sinto, né? Estar na presença de vocês dois, assim, né? Seres incríveis, materializados aqui na... Então, assim, inclusive eu tenho muita gratidão por você estarem aqui com a gente. Então, isso é bondade do seu coração. Então, assim, eu coloquei, né? Eu botei para fora, externalizei aqui a minha sensação disso. Eu queria que vocês comentassem. Se for possível. Primeiro, Alian, eu acho que isso é a bondade do seu coração, que externa essa bondade que a gente está longe de representar. Eu jamais me sinto como a materialização da pessoa mais próxima de Chico Xavier. Chico Xavier teve amigos numerosos. Infelizmente, a maioria deles já faleceu, já está no outro plano, né? Então, eu sou um eterno aprendiz de Chico Xavier. Um eterno... Eu brinco muito isso. Eu sou um papagaio do Chico, né? As pessoas falam... Ah, mas como que você fala tão bem? Como que você nos emociona? Eu apenas tento trazer aquilo que eu ouvi, da maneira como eu ouvi. No sentido de que, aquilo que eu aproveitei de melhor, no contato com Chico Xavier, as outras pessoas também têm o acesso. Que não me pertence, entendeu? E com a relação a... Muito interessante, Geraldo Lemos, se referir a si mesmo dessa forma, como sendo um papagaio. É muito interessante essa associação, porque, quando pensamos no papagaio, o papagaio não é conhecido, ou não tem a capacidade mesmo, de reproduzir fidedignamente aquilo que escutou. E se nós nos lembrarmos das piadas de papagaio, o que é que vamos encontrar nelas? Quase sempre o papagaio distorcendo o que havia escutado. E é claro que nós não podemos aqui deixar de fazer referência ao Louro José. Louro José, que é conhecido por falar demais, como papagaio que é. Muito interessante, Geraldo Lemos. Vejamos. Há um movimento espírita, a internet, que nos favoreceu muito durante a pandemia, nos aproximou. Então, realmente, eu posso dizer que o João Pedro foi uma bênção de Deus na minha vida. Um reencontro maravilhoso. Eu sei que as pessoas especulam sobre isso, quem seria o João Pedro, mas com sinceridade, com sinceridade. E ele vai confirmar isso. Nós nunca pensamos nisso, nesse assunto de ser humano, deixar de ser humano, quem somos no passado. Porque, realmente, isso, para nós, não tem a menor importância. Não tem importância. Quando Geraldo Lemos diz isso, ele está falando uma verdade. Porque, na prática, não importa que João Pedro seja a reencarnação de Emmanuel. Pouco importa. O que importa é que a imagem de João Pedro seja construída de uma forma que permita que haja essa confusão. Uma vez que a sua imagem seja construída de uma forma que ela adquira esse status como sendo o status de alguém que poderia ser a reencarnação de Emmanuel, convenhamos, isso basta, isso é suficiente. Isso é suficiente para o quê? Para que ele seja investido de uma autoridade. Reconhecido, portanto, como um trabalhador importante. Uma vez que, por esse status adquirido, por essa imagem construída, ele poderia ser a reencarnação do Espírito Emmanuel. Então, toda e qualquer especulação nesse sentido concorre para que esse status seja garantido a partir da manutenção dessa imagem. A grande verdade é o seguinte. O trabalho que o Chico Xavier representou ele continua e vai continuar ainda muito tempo na face da Terra. Porque é um trabalho, no dizer do Martins Peralva, um trabalho ciclópico, enciclopédico, tanto do ponto de vista cultural, intelectual, científico, quanto do ponto de vista espiritual. É um legado para a humanidade futura. Nós estamos apenas começando a entender esse trabalho. Porque, eu confesso a você, cada vez que a gente estuda um livro do Chico, um livro de Emmanuel, um livro de André Luiz, um livro de Humberto de Campos, de Neio Lúcio, a gente descobre maravilhas. Cada vez que a gente estuda... Pequeno comentário. Quando ele fala, a gente estuda, ele não está se referindo ao controle proposto por Kardec. Por exemplo, um livro de um biógrafo do Chico Xavier. A gente descobre um outro ângulo dessa existência maravilhosa que nos deixou tanta coisa boa. E quando nós passamos a conversar muito pela internet, nós nos conhecemos através do movimento espírita, e passamos a conversar, passamos a ser amigos, eu e o João Pedro, essa ligação só foi se aproximando cada vez mais. Porque justamente eu me encantei com isso que você falou dele. Essa dedicação, essa facilidade de expor as ideias, de concatenar os argumentos, de explicar o Evangelho com a visão que ele já vinha trazendo do protestantismo, que é fabulosa, um conhecimento, por exemplo, das tradições hebraicas, dos profetas, dos juízes, dos soberanos, dos reis, dos iluminados de toda a tradição hebraica, e fazendo essa associação com o Novo Testamento, que traz a mensagem do Cristo de forma clara, objetiva, como a resposta dos céus à terra. Então, tudo isso me encantou muito. E por isso nós tivemos essa afinidade, e o trabalho foi se desenvolvendo, foi se multiplicando, até que nós vimos que essa ligação era precedente a essa vida. E por aí a gente ficou muito mais feliz e muito mais grato a Deus, no sentido de que fomos abençoados por esse reencontro terrestre. Muito bom. Por favor, meu querido JP. Eu queria que você... A sua avaliação dessa... O primeiro ponto que eu acho importante comentar, que o Geraldinho tocou, é que a gente realmente está num momento ainda em que a maioria das pessoas não entende a grandeza de Chico Xavier. Esse é um problema ainda. As pessoas ainda tendem a ver o Chico apenas como um médium. E esse espírito que estava encarnado como Chico Xavier, ele é muito maior, falando sinceramente, do que a maioria dos espíritos que psicografaram, tendo ele como médium, tendo ele como instrumento. Inclusive o próprio Eba. A gente sempre deixa muito claro nos nossos estudos que por tudo que a gente já avaliou, as cartas do Chico, a grandeza literária do Chico, sobre a qual eu falei anteriormente, é muito... Inclusive quando a gente estuda as vidas precedentes de ambos, é muito inteligível, é muito lúcido aos nossos olhos, que o Chico é muito mais evoluído que o Emmanuel. A grande questão é, ele era um espírito que estava em missão na Terra e as pessoas pensam que ele era um espírito que estava em uma encarnação comum. As encarnações dos missionários, elas são diferentes. O próprio livro dos espíritos traz algumas exceções quando um missionário está encarnando. Um missionário, ele é diferente das encarnações das outras pessoas. Então, as pessoas não podem olhar o Chico como se ele fosse assim, um mero médium pelo qual muitos espíritos passaram, não. Esses espíritos, no plano espiritual, estavam aprendendo com ele encarnado aqui. Então, quando... A primeira questão que eu quis trazer é essa, porque a gente percebe que as pessoas esperam muito do Emmanuel. Esse é que é o problema, porque nós não sabemos direito qual era a relação do espírito Emmanuel com Chico Xavier. Então, a gente não pode pensar em termos kardesianos se a relação era a relação que é estabelecida entre o anjo da guarda e o seu protegido. porque essa relação é sempre a de um espírito superior a quem é protegido, porque não faria sentido. Então, a gente não sabe quem era o anjo da guarda de Chico Xavier. Vejamos como o distanciamento das definições estabelecidas pelo espiritismo de Kardec é algo que nos gera bastante dúvida e confusão, porque a gente fica sem saber. Emmanuel, seja ele quem for. E o primeiro ponto que eu acho que é importante para as pessoas até identificarem Emmanuel quando ele aparecer é que ele não vai ter a grandeza de Chico Xavier. O Chico estava acima. As pessoas esperam um Emmanuel nesses moldes, mas por tudo que a gente vê ele está aquém de Chico Xavier. E, assim, tanto eu quanto o Geraldinho, a gente não se ocupa mesmo de passar tempo pensando em encarnações passadas. Isso é bastante conveniente porque quando você diz que o Emmanuel é inferior ao Chico, ora, aquele que é apontado como sendo a reencarnação de Emmanuel não vai fazer mais do que o Chico, pensando aqui no impacto social a partir de todo o trabalho de dedicação ao bem. porque o que é que se imagina? Se o espírito é superior e reencarna, puxa vida. O que o Chico fez, esse espírito vai fazer bem mais. Afinal de contas, é um espírito com uma capacidade bem maior. Bastante conveniente isso. É um assunto que eu recebo lá no Cristão no Mundo muitas perguntas. Você, mano, algumas senhoras mandam mensagem para mim falando que elas estão orando pela minha missão. E eu até falo para elas, olha, orem mesmo pelo Emmanuel porque esse espírito com toda certeza precisa de oração. Jamais falei para qualquer pessoa que eu seja Emmanuel reencarnado e nunca nem falei desse assunto para quem quer que pergunte nesses termos de confirmação. Jamais. No meu caso, eu realmente não tenho informações sobre as minhas vidas passadas. Eu já recebi algumas especulações. Olha só que interessante. ele diz que nunca disse que era, mas também nunca disse que não era. E ao longo dessa história toda que a gente está vendo, nós não vamos ver uma afirmação clara, direta e objetiva como quem diz eu não sou. Eu não sou o Emmanuel reencarnado. Então, é sempre o arrudeio. não, a gente não se ocupa com isso, a gente não pensa nisso. Eu nunca disse que eu era, mas também não disse que não era. E isso é o bastante para que a imagem seja construída a partir de especulações. Que, como foi dito aí, as especulações ocorrem. Qual a origem delas? Mas por que é que elas não são contornadas a partir de uma resposta direta? Porque convém que se construa essa imagem de alguém que pode ser confundido com o espírito Emmanuel reencarnado. É muito conveniente colocar a coisa dessa forma. E uma vez que você não assume aquele papel, você não se compromete de fato. Já pensou se ele dissesse eu sou o Emmanuel? Então, vejamos que expectativas seriam criadas em cima do seu trabalho. Por uma capacidade intelectual, por uma capacidade moral que entendem o espírito Emmanuel possuir. Então, você se esquiva dessas expectativas. No entanto, não se nega. Não precisa negar. O importante é que a imagem seja favorecida por essas especulações e que elas perdurem porque tudo isso favorecerá a imagem projetada. Especulações, inclusive da graça, do Geraldinho. O Geraldinho teve uma graça que confirmou, mas aí era em outro contexto, em outro século, enfim, era uma outra perspectiva que não essa de Emmanuel. Então, a minha vertente e a minha opinião nesse aspecto são muito semelhantes às dele. A gente realmente não ocupa tempo com isso. E até acho que é interessante a gente falar disso, como é importante que as pessoas que são espíritas, e aí o espiritismo tem muito isso, ficarem paradas pensando em quem elas foram. Eu e o Geraldinho já vimos alguns rapazes nessa senda de querer ser Emmanuel que meteram os pés pelas mãos. Teve um específico que escreveu algumas coisas e nós lemos e a minha vibração abaixou quando eu li as coisas que ele tinha escrito. Então, acho que essa preocupação com o passado ela pode até ser legal no sentido eu fui fulano, fui ciclano, se você tem. Eu acho que é muito interessante para quem teve o Chico falando, como o Geraldinho, trazer uma informação você foi fulano, você foi ciclano. Para quem estava ali com o Chico agora, recebeu, parabéns. Agora você não é mais essa internação, você é um espírito que é o mesmo de lá até aqui e a sua função é evoluir, é ser melhor. Se você foi Emmanuel, se você foi o Publio Lentulus lá na época do Cristo, parabéns. Agora, você ainda está na Terra. Porque as pessoas não param para pensar no Emmanuel. O Emmanuel foi alguém que estava lá encarnado, viu o Cristo e ainda está ali. E faliu. A gente tem aí as encarnações sucessivas dele, as dificuldades pelas quais ele passou. Então, eu acho que um ponto importante no movimento espírita é orar sim pelo Emmanuel, mas não esperar quase um Cristo chegando aqui para uma grande maravilha chegando aqui no Brasil. Porque, gente, não é o caso. A gente estuda muito sobre o Chico Xavier, como eu falei. Eu estou dedicando a minha tese de doutorado a isso na literatura e o Chico está muito acima. O Chico Xavier é um espírito que as pessoas ainda não compreendem. É uma elevação. A gente fala sobre isso. É uma elevação que está muito distante da nossa compreensão. Um grande intelectual, um grande escritor. Então, não comparem o espírito do Chico com qualquer outro. Eu tenho que lembrar o seguinte, não importa a condição de todos os espíritos, todos podem falhar. Exatamente. Aqui na Terra, todos nós podemos falhar. Um exemplo vivo disso foi o que vocês comentaram durante a live com o João Pedro, o exemplo de Judas Iscariotes, que era discípulo direto do Cristo, que poderia ter se tornado um apóstolo e, no entanto, falhou fragorosamente. Outra questão que eu quero lembrar é o seguinte, quando surgiu, porque o Chico falava claramente conosco sobre a reencarnação do Emmanuel. Ele começou a falar nisso, inclusive, em 1973, aqui em São Paulo, no programa da Hebe Camargo, se não me engano, não sei se na Record ou na Gazeta, ela tinha um programa, o Chico foi entrevistado por ela aqui e ele revelou a ela que ele, naquela ocasião, conversava com o Espírito de Emmanuel a respeito da próxima encarnação dele e que, naquela ocasião, e ele, inclusive, disse isso para mim também, que ele brincava com Emmanuel, que ele ia ver o quanto é difícil viver na Terra. Que uma coisa é você estar no plano espiritual com uma certa proteção maior, influenciando aqui os humanos da Terra. Outra coisa é você vivenciar todo esse chamado de Jesus aqui na Terra, com todas as dificuldades que nós conhecemos aqui na Terra. Depois, ele vai confirmar isso para outras senhoras amigas dele, como, por exemplo, Dona Wanda Joviano, Dona Suzana Maia Mouzinho e a Nora da Dona Suzana, Dona Maria Idê Castanho Mouzinho, todas do Rio de Janeiro, no início da década de 80. Depois, no final da década de 80, ele volta a falar no assunto. Na década de 90, ele conversa comigo, explica que Emmanuel viria e que teria uma missão que só se encerraria aqui no Brasil no ano 2100 e que ele estaria muito perto de Emmanuel. Ele estaria muito assessorando essa vida de Emmanuel. Então, quando se deu a volta de Emmanuel, a Dona Sônia Barçante de Uberaba, que naquela época presidia a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, vendo a alegria de Chico Xavier, porque Chico Xavier falava com as pessoas. O Moimano já voltou, já reencarnou, falava, e disse isso para várias pessoas, para o médico dele, doutor Elias Barbosa, para o Eurípides, que morava com ele, para o Vivaldo, que foi meu cunhado, que também morava com ele, para mim, para a Eliana, para as pessoas que frequentavam o Grupo Espírita da Prece de Uberaba, e no caso, a Dona Sônia viu que o Chico estava muito alegre e ela perguntou e ele falou assim, não, eu já vi o Emmanuel encarnado, ele já está encarnado e já está no berço e então ela perguntou, mas Chico, como que nós vamos reconhecê-lo? E o Chico só respondeu isso, eu acho que essa frase deve valer para todas as especulações a respeito de quem seja o Emmanuel reencarnado. Ele respondeu assim, pela obra, vocês vão reconhecê-lo pela obra. Então, sem obra, não tem como conhecer quem é Emmanuel ou não. Nós vamos conhecê-lo, mas com o tempo. Aquela história, a gente para verificar a veracidade das coisas, a procedência espiritual superior daquilo que foi programado, a gente precisa de tempo. Então, vamos lá. Por essa história contada, então não é o rapaz aí. Então, não seria mais fácil dizer não é ele, não é esse rapaz, porque o Chico contou no ano tal que naquela época estava no berço, não sei o quê, e as datas não coincidem. O João Pedro nasceu depois. Bastava dizer isso, né? Mas como eu expliquei ao longo do vídeo, não importa que ele não seja. Basta que ele seja cotado como tal. Esse é que é o ponto. Isso é o suficiente. A imagem dele ser construída a partir desse apoio que ele possui, a partir da projeção que lhe é dada, o que importa é, ao verem João Pedro falarem, esse rapaz, se não é, poderia ser, em razão das suas qualidades, etc., tendo em vista a imagem projetada. Como eu disse, a resposta poderia ser clara, direta e objetiva. Mas o que nós temos aí é todo esse arrudeio em torno dessa questão. O arrudeio favorece, convenhamos, as especulações. Beleza? Então era isso que eu tinha para comentar. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri